Olá pessoal, meu nome é Monique, eu sou do blog Vivendo Sentimentos e a dica de leitura de hoje é A Escola do Bem e do Mal. Esse é A Escola do Bem e do Mal, é o primeiro de três livros. O terceiro livro está sendo lançado na Bienal deste ano. As capas são lindas, se vocês forem ver. Esse já é maravilhoso, do segundo e terceiro livro são mais lindas ainda. E a editora caprichou também no início de cada capítulo. Tem ilustrações muito legais, que ajudam muito a enriquecer a história. Para quem gosta de aventura e uma pitada de contos de fada, com certeza vai se apaixonar por essa história, porque eu me apaixonei. E tem muito, muito disso, principalmente porque é a ideia de pessoas irem para uma escola para serem, para estudarem, para serem os vilões ou os heróis dos contos de fada. E muita coisa acontece nessa escola, e principalmente o final, é surpreendente. Eu não pensei que ia ter um final assim, e já estou louca para ler o segundo livro. E o terceiro também, que bom que já estão todos aí, para a gente não precisar esperar muito. Espero que vocês tenham gostado da dica. Para quem já leu, ou para quem está com vontade de ler, deixem aí nos comentários. Aqui na descrição tem o link da resenha completa lá no blog. E até o próximo vídeo. Tchau!